Ei, Amara e Jardel Mas eu tenho a minha verdade O amor da minha vida Deve tá morando em Marte Vida longa aos casalzinhos Mas eu tenho a minha verdade O amor da minha vida Deve tá morando em Marte E pra cantar com a gente Chega pra cá Jeito louco Ei, Amara e Jardel É jeito louco, tudo junto e mistura Troquei minha cerveja por água gelada Passei o final de semana todo em casa Eu fiz tudo pra encontrar minha pessoa amada Mas nada adiantou O coração voltou a escolher a boca errada Eu quero um amorzinho Mas só me aparece quem não tá valendo nada Vida longa aos casalzinhos Mas eu tenho a minha verdade O amor da minha vida Deve tá morando em Marte Vida longa aos casalzinhos Mas eu tenho a minha verdade O amor da minha vida Deve tá morando em Marte Vida longa aos casalzinhos Mas eu tenho a minha verdade O amor da minha vida Deve tá morando em Marte O amor da minha vida Deve tá morando em Marte Vida longa aos casalzinhos Vida longa aos casalzinhos E aí E aí Obrigado.